Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje vou fazer pra vocês um vídeo mostrando o desempenho do Huawei P20 Pro com jogos. Então eu vou rodar durante o vídeo 4 games diferentes, testando aí a troca de aplicativos, abrindo um, fechando o outro, fazendo transição de telas, pra gente ver realmente se o Kirin 970 vai travar ou não. Bom, antes da gente começar, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, marque o sininho de notificações pra receber os avisos de novos vídeos, já deixa aquele like que não custa nada, me siga também em todas as redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, todos os meus contatos vão estar aí abaixo, tá bom? Então vamos lá conferir agora o desempenho com jogos do Huawei P20 Pro. Partiu! Bom, tá aí então o monstrinho, o Huawei P20 Pro, já limpei aqui, multitarefas, não tem nada, nenhuma atividade de segundo plano, tirei o aparelho da carga agora, 100%, vocês podem ver ali, horário 5h50 da tarde, vamos acompanhar também pra gente ver o tempo que eu vou ficar jogando, e o dreno, a drenagem da bateria. Então vamos acompanhar aqui, vamos ver se esse hardware, né, esse Kirin 970 com a Mali G72 MP12, se aguenta realmente o tranco. Vamos lá então, eu fiz uma seleção de alguns games aqui, alguns jogos, vou dar o crédito aqui aos amigos do grupo que deram as sugestões dos jogos, tá? Gabriel Barbosa, Joel Júnior e Thiago Moreira, deve ser meu primo distante aí, Thiago, meu sobrenome também é Moreira, Moreira André Vaz, meu nome. Então vamos abrir aqui, muito obrigado a vocês que deram as dicas, né, as sugestões, e eles me deram 4 jogos aqui, ó, Implosion, Injustice 2, a modinha do momento, Pubic Mobile e o Radiation City, desculpa o meu inglês que é péssimo, tá? Mas vamos testar os 4 aqui, e vamos testar outras coisas também, abrindo outros aplicativos pra ver se ele vai chegar a engasgar, a travar algum momento, tá? Vamos lá primeiro então, no primeiro jogo aqui, no Implosion, volume já no máximo, já abriu rapidinho, eu coloquei tela, tela máxima, tá? Por isso que ele... Vamos avançando aqui, vocês até me desculpem aí, tá? Que a minha experiência com games é péssima, eu não tenho hábito, na verdade, eu não jogo games, mas a gente precisa mostrar pra vocês aí como é que roda, né? Avançado ali, e vamos já começar o jogo agora, tá? Beleza, já decorei a historinha, vamos lá, vamos avançar, já vai tomar porrada você aí, bora, parou na minha frente, só passa a faca, essa porra comigo não, Bora? Acabou? Só isso? Vamos cobrar isso aqui que é energia. Vamos lá. Falando sério aí, galera, vocês podem ver que não tem, né, não trava nada, roda tudo direitinho. Acho que vai ser difícil, hein? Vamos jogar mais um pouco pra ver se o aparelho vai esquentar, vamos ver se a gente consegue drenar a bateria. A bateria dele é de 4.000 mAh, tá? Muito, muito, muito boa mesmo. Vamos passar aqui. Tem um chapão ali na frente, que eu já joguei, já testei. Vamos pegar esse chapão aí e acabar com a raça dele. Bora, vem, porra. Vem os zumbisados do caralho, vem. A gente não vai ter problema, né, de engasgo. O gráfico é pesado, mas eu acho que não é dos piores, não. O que eu achei mais pesado ali, que tem 3D e tal, é o do zumbi, que a gente vai jogar daqui a pouco, ele dá radioatividade ali, né. Aquele ali eu achei mais pesado o gráfico. Daqui a pouco a gente chega nele. Agora a gente vai pegar o chapão, bora. Chegou. Bora. Muita porrada. Bom, aqui a gente não brinca, não. Chega rasgando aqui nessa porra. Acabou? Tá vivo ainda? Vai, trouxa. Bora. Morreu. Completou, né. A gente tem que pegar esses dois barris aqui. Isso. E agora a gente passa de fase. Ou não? Não, tem coisa ainda pra pegar aqui. O que mais a gente tem aqui? Acho que agora foi. Aí. Passamos. Enquanto ele passa de fase aqui, vamos voltar aqui, cara. Pô, lembrei que teve um... Um vídeo... De um youtuber aqui, cara. Esse maluco aqui, achando que é youtuber, postou um vídeo aí esses dias. Fazendo um teste, né. Uma certificação IP67 com esse aparelho aqui. O cara tava nervosão no vídeo, cara. O cara vai jogar na água. Maluco é bom mesmo, hein. E a gente vai retirar depois, beleza? Vamos ver aí o vídeo? Ai, meu Deus. O cara tá nervoso, hein. Quatro mil reais, né. Vamos lá. O cara tá nervoso, hein. Então, galera, vamos lá. Marcar no reloginho aqui um minuto. E... Ó o relogião aí, ó. Show, hein. Vou deixar o link pra vocês também, hein. Muito show o relógio. Bom, galera. Tão fazendo brincadeira aqui, abrindo vídeo, pra gente poder abrir em segundo plano outras coisas, tá. Daqui a pouco a gente abre outro vídeo também. A gente faz uma outra brincadeira aqui. Vamos pegar mais um jogo agora aqui. Vamos ver qual o Injustice 2. Vamos lá. A gente vai abrindo, depois vai mudando no multitarefas, vai trocando de jogo, trocando de tela. Pra gente ver se vai rolar algum engajo, alguma coisa, tá. Vamos esperar ele carregar aqui. Bora, Lacrae. Aí. Bora. Bora. Quero jogar, bonitona. Bora. Dispensar. Campanha. Vamos ver aqui, não sei. Esquerda. Normal. Vamos lá lutar. Quero lutar. Não percebi engajo também nesse jogo, tá. Nenhum. Bem tranquilo. O gráfico dele eu achei mais carregado um pouco. Do que aquele primeiro. Eu posso estar falando bobagem. Como eu falei pra vocês, não entendo quase nada disso. Mas eu digo o que eu vejo assim de detalhes, de gráfico, de imagens, entendeu. Vamos ver. Vamos ver. Toma, Batman. Trouxa. Já foi um. Vai, Batman. Vai, Batman. Dá na cara dele, Batman. Vai, Batman. E aí, caralho. Vitória. Mole. Próximo. Próximo. Bora. Tá vendo? Ele não trava, não engasga. Até na transição de telas. Tranquilo, tá. Essa mulher também é boa, eu treinei com ela, cara. A mulher dá uns tiros, né. A mulher parte logo pra ignorância. Vamos ver se eu consigo colocar ela, eu não sei. Acho que sim, né. Não. Não sei. Eu vou lutar contra ela agora. Isso. Não sei se durante o jogo... Ah, acho que a linha de tal eu conseguia mudar, né. A mulher dá umas pancadas boas também. Vamos aguardar aqui carregar. É, tá travada ali. Eu não consigo, não. Vamos abaixar. Já morri, então. Foi isso que trocou pra ela agora? Acho que eu morri. Já parte logo pra ignorância. Já vai logo no tiro. Morreu de novo a mulher. Pô, esse maluco da faca é bom, hein. Deixa eu falar, hein. Eita. Ela é maravilha. Agora o bagulho ficou doido. Ah, dá só uma facada e acaba. Mas é isso aí, ó. Não trava, tá vendo? Show? Roda tudo direitinho. Vamos continuar aqui. Subir o nível. Continua. Vamos voltar aqui. Pô, lembrei que hoje é sexta-feira, né, cara? Sexta-feira é aquele dia onde a galera vai pro crime, vai pra zona. Tá vendo aí, ó? WhatsApp. Vamos ver aqui, ó. Ó. Pra quem tem bastante contato, bastante conversa. Agora aqui eu tô fazendo isso pra ver se trava, entendeu? WhatsApp. Rola aqui uma maravilha, ó. 500 mil mensagens. Vai botar o teu telefone na internet pra tu ver o que acontece contigo. Vai, bota teu WhatsApp lá no YouTube pra tu ver. Toma aí agora. Lista que não acaba nunca mais. Infinita. De contato, de conversa, de pessoas. Acabou. Acabou aqui em março de 2018, hein. Vou jogar tudo pra cima agora. Hora de falar com aquele contatinho. Ajeitar a noitada. Partir cachaça, né. Tá certo. Tá vendo? Mas não trava, não. Aqui, ó. Telegram. Também. Mesma coisa. Vamos abrir aqui um videozinho aqui no Telegram. Da série aqui, ó. 3%. Me amarra nessa série. Ó. Abre direto. Sem pensar duas vezes. Cara tá nervoso. Cara tá nervoso. Aqui aquele lance. Vamos tentar fazer isso, ó. Que é colocar a telinha. Vamos jogar lá pra cima aqui. Vamos tentar abrir um jogo. Mais um jogo. O PUBG. Não. PUBG, né. PUBG, PUBG. Sei lá. Que porra é essa? Vamos ver. Vamos ver se ele vai rodar com o filme aqui em segundo plano. Tá iniciando ali. Vamos ver se alguma coisa engaja. Rodando. Mesma coisa. Mesmo tempo. O vídeo. E o jogo. Esse aqui que é o... Da modinha aí no momento, né. Todo mundo quer. Todo mundo fala. Joguei um pouquinho. Não sei lá essas coisas não. Mas... O pessoal pediu aí. Vamos testar, né. Iniciar o jogo. Aí tá carregando aqui. Vamos aguardar. Ó. Ele deu uma engasgada ali o vídeo, hein. Vocês viram? Que deu um lagzinho no vídeo. Vamos lá. Vamos correr aqui. É aqui. Corre peladão. Viu outro lagzinho agora no jogo. Viram? Aqui, rapaz. Tá nadando. Não tinha nadado com ele, não. Nada, Xuxa. Vai, garoto. Nada, bonito. Aí. Agora começou. Vamos ver aqui. Vamos lá. Já vai liberar. Vou jogar o vídeo aqui pro outro lado. Um pouco. Pra cá. Já vai liberar pra gente pular de paraquedas ali. Vambora. Partiu. Mergulha. Mergulha. A gente vai abrir aqui os paraquedas, hein. Ele tá abrindo ali, ó, vocês tão vendo? Ele tá abrindo o gráfico Ali em segundo plano A cidade que tá chegando Vamos abrir o paraquedas Tomar um choque na orelha Pra deixar de ser trouxa Acho que eu vou pousar na água, né? Não vai dar tempo de chegar na terra Maravilha, pouso lindo, ó Aê, garoto Nada Vai, perereca, nada Rapaz, que respiração é essa? Que o fôlego do cara não acaba É, eu não sei agora como é que ele sobe, não Agora eu não sei como é que ele sobe Eu não sei Vai morrer Respira bonito, tava escondido aqui Vai, garotão Isso, morreu Morri Fiquei sem ar Vamos continuar Não, não quero compartilhar nada Vamos carregar aqui Mas tá rodando bem, tá vendo? Tá rodando direitinho Vamos ver se eu Vamos voltar aqui Vamos ver se consigo abrir mais um vídeo Será? Não, ele abre uma tela só Achei que ele poderia abrir duas, né? Vamos ver se você consegue fugir agora Vamos abrir mais um jogo aqui Esse aqui, ó Radiation City Esse jogo eu achei o gráfico dele Apesar de o jogo Sinceramente É um jogo meio que de suspense Eu não achei muita graça no jogo, não Meio paradão, né? Sem aquela ação e tal Jogo meio que de terror Sei lá Não curti muito, não Tá vendo? Paradão Tu vai correndo Em direção a setinha aqui Acho que é isso, né? Até me corrijam aí Depois da galera que joga Mas acho que é isso Esse lado da sua passinha Tá completamente pulverizado Entrei de cara com a água Tá vendo que eu falei dos gráficos, ó? Aqui é um pouquinho mais carregado Que é o gráfico em 3D Ele lembra um pouco o gráfico do Antutu, né? Que tá rodando aquelas imagens Em 3D Ele faz os testes ali do Antutu Por favor, me passa Mas ele não, tá vendo? Ele não trava não, cara Vou jogar pra cá o vídeo Só tô te dando isso Pra você sair da minha vida O problema é que ali eu não Vou tirar daqui Não consigo ver o meu objetivo Não tô sentindo o celular quente Lógico, ele esquentou um pouco Mas nada absurdo Mas nada absurdo Muito, muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo Tirei até a case dele, né? Eu tô sem a case Justamente pra esquentar mesmo Pra sentir ele esquentando Mas muito tranquilo Muito tranquilo Aquecendo bem pouco Muito de boa Tá vendo? O jogo é isso, cara Qual é a graça desse jogo? É assim que lá Até a setinha que ele tá mandando Chega lá Tem um notebook Tu não briga com ninguém Não sei depois se melhora Se muda, né? Mas não tem uma briga Não tem um tiro Não tem nada Não tem um carro Passando de uma viva alma É lógico A cidade foi Explodida aqui Pela radiação, né? Sei lá Dominada Mas mesmo assim, cara Tem que ter alguma coisa Não sei se é A etapa que eu tô do jogo Que não tem nada Mas a coisa tem que mudar Sei lá Tem que ter alguma coisa Mas vamos lá Até vamos alcançar O objetivo lá Enquanto roda o filme É bom que a gente vai vendo A minissérie 3% Pra quem não acompanha Pode acompanhar Eu baixo pelo Telegram Posso deixar o link também Pra vocês aí Ó, tá vindo um aí Epa, como é que é isso agora? Daqui a pouco Járcio vai chamar Sua execução Vai te usar de exemplo Pai, nunca tinha brigado Com ninguém, não Pera aí, porra Sai, rapaz Morri Tá feliz com o seu novo timinho? Tá feliz com o timinho? Morri O zumbi me pegou Não tem a menor noção Do que que eu faço Na sala Conectando a leitura Ah Aqui é soco Ah Entendi Agora Entendi Porra, agora sim Zumbi, tu vai ver comigo Ah, beleza É isso aí Vamos voltar aqui Vamos ver Multitarefas Vamos voltar aqui Os jogos estão abertos aqui Ó Inclosion Tranquilo Ó Pubg Tranquilo também Injustice Dois Normal também E o Toba E o Toba Ele as vezes Dá esse erro Mas é do meu aplicativo Do Youtube Tá Não é porque ele tá engasgado Não Vamos ver outro vídeo Pô, esse cara aqui é bom Gosto dele Esse maluco desse canal aqui Ele é Sensacional Olha lá Vamos botar aqui Qualidade Full HD Vamos ver se vai engasgar Dois vídeos rodando Juntos Já mudou lá o Youtube Full HD Maravilha, né Maravilha Agora eu fechei aqui Vamos deixar aberto, né Vamos deixar aberto aqui Vamos ver se você consegue fugir agora Vai, tenta fugir agora Juntos Não vai Você pensou que eu tivesse morrido, né Não pensa que eu esqueci Que você fez comigo Botou todo mundo Pra ir atrás de mim Pra me matar Eu quero falar com tudo Mas não Eu sou mais forte Vamos abrir aqui mais um Vamos deixar ele aberto aqui Em segundo plano E vamos rodar o último jogo aqui Pra gente encerrar Acho que eu já rodei todos, né Vou encerrar isso aqui Bom, galera Foi isso, então Tá aí, ó Bateria 97% Deixa eu dar o foco Pra vocês aqui 97% 25 minutos, né Jogando É 25 minutos jogando Com edições e tudo Mas eu joguei direto Eu vou editar o vídeo Pra cortar algumas partes Porque senão o vídeo vai ficar longo Mas tá aí 3% Vamos botar aqui a bateria Pra vocês verem Deixa eu dar o foco de volta Bateria Tá aí, ó Ok Maravilha Informações E tá aí, ó Quem consumiu mais bateria Ó, isso é importante também Ó, isso é importante também O PUBG Mobile Os outros 3 games Não consumiram Pelo que eu tô vendo aqui Bateria Tá bom Então, galera Teste de desempenho realizado Acho que foi aprovado, né Não teve engasgo Não teve problema nenhum O aparelho O aparelho realmente É uma máquina Não tem por que engasgar Ele vai rodar o que vocês quiserem De games De emuladores Qualquer coisa que você colocar Nesse aparelho aqui Você vai rodar Sem maiores complicações Tá certo? Kirin 970 Aprovado GPU Mali G72 Aprovado Conciliado com MP12 Maravilha Perfeito Beleza? Foi isso, galera Espero que tenham gostado Muito obrigado Ao pessoal de novo aí Gabriel Joel Tiago Contribuíram Com os games Para serem testados Tá bom? Tamo junto, então Galera Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Valeu